Para as amantes de delineador, vou mostrar uma caneta que vai deixar o seu delineado fininho, fininho. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Você pode achar que um delineador não faz a menor diferença, mas a hora que você usar não vai querer outra vida. Ao longo do vídeo eu vou te contar as vantagens de optar por ele. E para ter um item de maquiagem que será o seu aliado e não o bicho papão, quero que você conheça a caneta delineadora Master Precise da Maybelline. Único delineador à prova d'água com ponta ultra precisa com 0,4 milímetros, que permite traços definidos e precisos para um delineado perfeito. Crie de linhas finas até as mais grossas com extrema precisão. Assista agora o take com a aplicação. E aí E aí Depois de assistir esse take, você me pergunta Mas Silvia, eu não sei fazer delineado Calma, o que você precisa fazer é treinar, treinar e treinar A ideia desse vídeo não é fazer você aprender a fazer o delineado Mas sim apresentar pra você uma caneta que vai deixar o seu traço assim super bonito Vou deixar aqui em cima nos cards o link que eu fiz mostrando os tipos de delineadores E qual escolher pra quem tá começando Vale a pena conferir Vamos então conhecer o produto A ponteira ela é bem fininha Isso acontece graças ao seu 0,4 milímetros Que garantem a precisão do traço fininho O material dessa ponteira parece ser uma espuma Mas ela é maleável do meio pra ponta E um pouco mais firme do meio pra base Para alguns, esse tipo de delineador pode assustar Mas acredite Quanto mais fino o traço, mais discreto o erro Fica a dica, hein? A pigmentação dela é muito boa Um traço fica tudo preto e pronto E esse é um ponto positivo desse delineador Não dá pra você querer um produto que deixe que é que tá cor preta E quando você passa ficar um traço, um cinza, né? Quanto ao ressecamento, por enquanto eu não tenho nada a reclamar Comprei essa caneta em fevereiro, ou seja, já tem seis meses E até agora ela tá inteira Como o produto é à prova d'água, a gente vai fazer o teste da fixação Eu não tinha feito o risco pra você ver? Então vou te mostrar que eu posso passar a mão e esse produto não sai Da mesma forma que nos meus olhos, olha, nada acontece Agora vamos fazer o teste com a água Afinal de contas ele é à prova d'água Então a primeira coisa que eu vou fazer é borrifar Pra ver o que acontece Caso eu, se meu rosto tivesse suando muito Pegasse uma chuva E aqui eu tô olhando que ao escorrer Ele não está trazendo nenhum produto Então, olha, bem de pertinho O produto, ele tá aqui na minha mão Ele continua Olha, acontece que se eu tocar no produto Ele começa a borrar Então, ó, tá aqui Ele começa, então se você, na hora de enxugar Você vai ter um pouquinho de produto aqui no seu guardanapo Tá, aquela hora que a gente faz assim, ó E já percebe que boa parte saiu na água Então quem tem muito suor Quem sua muito nessa área Quem tem a área dos olhos Aonde lacrimeja um pouco Aonde tem a cúmulo de oleosidade Precisa ter muito cuidado Ao utilizar essa caneta delineadora A durabilidade dela é ótima em ambiente seco A intensidade do preto fica Mas depois de umas 8 horas ele começa a falhar Você pode achar que esse item de maquiagem Não é direcionado a mulher que tem pele madura Mas te digo que ele possui algumas vantagens A praticidade de usar um delineador É que você pode fazer um olho simples Colocar um delineado e ficar com a make poderosa Traços finos são ideais pra quem tem As pálpebras gordinhas Ou aquela que cai um pouco em cima dos olhos Quando você faz o traço fininho A chance desse traço ir em cima e carimbar É bem pequena A terceira vantagem é que é uma caneta E é fácil de manipular A gente já tá acostumado com uma caneta Pegada dela Então sem mistério na hora de utilizar Outro item que é importante você observar É escolher uma caneta de boa qualidade Vale a pena investir porque Ela vai demorar a secar Ela vai se justificar pelo seu preço E ela é prática porque você não depende De um outro acessório, de um outro item Como por exemplo O delineador em gel Onde você precisa de um pincel Pra que você possa molhar lá e fazer o traço Ela não precisa Bota na bolsa, bota em qualquer lugar É um item acoplado Onde o próprio pincel já está aqui É só você fazer a aplicação Pronto Informações adicionais para quem tem pele madura É ter o cuidado pra não sair puxando muito Você pode manter a pele firme Mas cuidado pra você não puxar essa pele demais Quando você faz isso e vai fazer a aplicação O que você solta Vai fazer bandeirinha de São João A ideia é que você simplesmente mantenha o olho Um pouquinho mais firme Quando você vai passar Pode ter dificuldade da pele andar um pouco Então calma E vai pegando a caneta E vai fazendo aqueles traços devagar Um após o outro Que aí você vai emendando esses traços E a linha vai conseguindo ficar mais linear Mais retinha E o olho você pode manter uma leve firmeza Só pra você não precisar ficar com aquela pele solta Mais detalhes sobre esse produto Eu vou deixar lá no blog O link pra você acessar e dar aquela conferida Vou deixar aqui em cima nos cards Então é isso Espero muito que você tenha gostado Da resenha de hoje E se gostou Não deixe de dar um gostei aqui embaixo E de se inscrever no canal É só clicar no botão vermelho Que tá aqui embaixo Escrito inscrever-se Então Grande beijo pra você E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau